O Renato, me conta uma coisa, a gente vai ter agora esse evento e esse evento cede ao vencedor do Mr. Olímpico a oportunidade de poder competir em Las Vegas. Temos atletas brasileiros interessados nessa vaga, a gente já já vai falar, inclusive eu queria abordar o seu centro de treinamento, que eu sei que você é pioneiro nisso no Brasil também, mas o que a gente tem de atleta de ponta hoje que você pode colocar como favorito para esse evento? Olha, o Mr. Olímpia, Las Vegas, é como se fosse a Copa do Mundo do fisiculturismo. Para a galera que não acompanha muito bem, o fisiculturismo é a alta performance da musculação. Galera que treina pesado, a galera que performa seu físico para construir o máximo de massa muscular com o mínimo de percentual de gordura. E esse esporte de alta performance tem um campeonato, uma Copa do Mundo Mundial, que é o Mr. Olímpia, que fica em Las Vegas. Arnold Schwarzenegger foi Mr. Olímpia, por exemplo. Só isso, né? Exatamente, eu acho que talvez ele seja o mais famoso e reconhecido Mr. Olímpia da história. O Hulk, Lu Ferrino, também competia no Mr. Olímpia. Nós temos já vários brasileiros classificados para o Mr. Olímpia, classificados já. E alguns deles, por exemplo... Brandão? Brandão, Ramon, Kaique, categorias diferentes. O Ramon é o dinossauro, né? É o dinossauro do águia. O que esse cara tem de genética, hein, Renatão? Ele é hoje considerado o maior potencial genético do planeta. O maior potencial genético do planeta é um brasileiro. Ele tem uma resposta incrível a treinos e dietas e ele vai transformando o físico dele de forma muito rápida. E ele é um dos grandes concorrentes a se tornar campeão do Mr. Olímpia. O Ramon foi um dos caras que você trouxe também, não é? Exatamente. Eu e um outro influenciador digital chamado Toguro encontramos o Ramon no extremo do Acre. Ele fazia treinamento num parque público. Não fazia dieta, né, que eu lembro. Não tinha condições, comia arroz, salsicha, arroz e ovo. Veio pra cá competir no Mr. Olímpia Brasil na primeira edição em 2018. Tornou-se profissional no Mr. Olímpia Brasil. Não tinha dinheiro pra continuar. Voltou pro Acre. E em 2020 nós trouxemos ele pra São Paulo. Começamos a realizar todo um trabalho que é necessário para que o atleta possa performar. Em 2021 ele estreou na categoria profissional. Em 2022 ele competiu no Arnold Ohio. Virou vice-campeão do Arnold Ohio e hoje ele é atual top 5 do Mr. Olímpia. Se eu não me engano, ele sobe no mesmo palco que o Sebum, né? Ele hoje é o franco oponente de Chris Bumstead, que é o canadense atual campeão do Mr. Olímpia na categoria Class Physique. Tem até um vídeo que é muito bacana, né? Que é o... Ramon cruzando por ele? Ele cruza e aí você dá aquela olhadinha do Sebum e dizia Hum, acho que esse cara tá chegando em mim. O cara tá bugando tudo. Porque, cara, ele é impressionante. A gente tava até vendo as imagens aqui do... Olha o Renatão aí, ó. E o Renatão vai subir no palco também, né? Olha lá, ó. Pra um coroa de 46 anos de idade. Não, você tá bem demais. Eu tô com vergonha. Hein? Você vai subir, não vai? Vou. Eu vou competir no dia 24. Eu contra Júlio Balestrin, contra Felipe Franco. Os três, hein? É seu duelo do hype. Vai botar a amizade à parte, sobe no palco e aí esquece tudo? Cara, o Júlio, pra quem acompanha a história sabe, eu e o Júlio, nós fomos inimigos durante 16 anos. Nós éramos amigos quando jovens, brigamos. Durante 16 anos ficamos brigados. Não falava? Não, eram inimigos mortais. Em 2020, o Paulo Muzi foi lá, uniu a gente, tornamos amigos novamente. E agora vamos celebrar essa amizade no palco. E agora vamos celebrar essa amizade no palco.